Tanto já orei, tanto já chorei Tanto, tanto, tanto E até pensei que Deus nem ligou pro meu pranto E o vendaval veio muito forte na tendo temporal E a esperança já chegando ao fim Ninguém pensava em mim São nesses momentos que a gente pensa que está tudo perdido Mas quando tem pior a Deus ao ouvido Com misericórdia e muito amor Foi quando o amor de Deus entrou na minha vida na hora exalta Me dando alegria e muita graça Hoje sou grata ao meu Senhor E o vendaval veio muito forte na tendo temporal E a esperança já chegando ao fim Ninguém pensava em mim São nesses momentos que a gente pensa que está tudo perdido Mas quando o crente ora a Deus ao ouvido Com misericórdia e muito amor Foi quando o amor de Deus entrou na minha vida na hora exalta E tanto alegria e muita graça E tanto alegria e muita graça Hoje sou grata ao meu Senhor São nesses momentos que a gente pensa que está tudo perdido São nesses momentos que a gente pensa que está tudo perdido Hoje sou grata ao meu Senhor Hoje sou grata ao meu Senhor